Chegou na minha casa, veio me atentando Tirando a sua roupa, logo me instigando Miga sua louca, eu não tô entendendo Não era só amizade, quer me ver enlouquecendo Senta na minha pica, vai ficar cachote tardendo Quica no meu pau, que eu já tô enlouquecendo Vai filha da puta, para de gracinha Chegou me instigando, vai tomar na bucetinha Ela é minha amiga, uma princesinha Toda delicinha, que gostosa essa novinha É só socadão, só colocadão Só penetradão dentro do seu bucetão É só socadão, só colocadão Só penetradão dentro do seu xeracão É só socadão, só colocadão Só penetradão dentro do seu bucetão Chegou na minha casa, veio me atentando Tirando a sua roupa, logo me instigando Miga sua louca, eu não tô entendendo Não era só amizade, quer me ver enlouquecendo Senta na minha pica, vai ficar cachote tardendo Quica no meu pau, que eu já tô enlouquecendo Vai filha da puta, para de gracinha Chegou me instigando, vai tomar na bucetinha Senta na minha pica, vai ficar cachote tardendo Quica no meu pau, que eu já tô enlouquecendo Vai filha da puta, para de gracinha Chegou me instigando, vai tomar na bucetinha Ela é minha amiga, uma princesinha, toda delicinha, que gostosa essa novinha É só socadão, só colocadão, só penetradão dentro do seu bucetão É só socadão, só colocadão, só penetradão dentro do seu xeracão É só socadão, só colocadão, só penetradão dentro do seu bucetão É só socadão dentro do seu bucetão É só socadão dentro do seu bucetão É só socadão dentro do seu bucetão